Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a área da saúde no país. Os casos das variantes da Ômicron obrigam as autoridades de saúde a ampliar a vacinação no país. Apesar de uma leve queda em internações nas últimas semanas, os infectologistas reiteram a necessidade de cuidados. Com as festas de fim de ano, existe a expectativa de mais registros da Covid-19. O avanço das vacinas e os desafios do SUS em 2023 são os destaques do Diálogo Jovem Pan. A gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan, gentilmente nos visitando, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Dr. J. Gorenstein. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado pela visita, por estar sempre conosco aqui para orientar e prestar serviço para os nossos ouvintes e espectadores. Bem-vindo sempre. Muito obrigado, Tiago, pelo convite. É um prazer muito grande poder estar conversando com você e com todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan para a gente ter literalmente esse diálogo, dizer como que estamos vivendo no momento da pandemia, quais são as perspectivas que a pandemia nos traz em termos de futuro, inclusive em relação a vacinas. Pois é. Bom, doutor, esse ano a gente viveu um ano aparente de mais normalidade, com as medidas de restrição sendo praticamente anuladas, só que agora a gente vive em uma fase em que as cepas da Ômicron vêm atrapalhando um pouco a nossa vida. Aqui em São Paulo, o transporte público voltou a exigir as máscaras, locais fechados também, museus, por exemplo. Eu pergunto, que momento é esse que nós estamos vivendo, mesmo com as pessoas não aguentando mais essa situação? O que é possível esperar nos próximos meses? A gente tem agora período de confraternização, que as pessoas se reúnem. Quais são os alertas que o senhor faz para os nossos ouvintes e espectadores? Tiago, nós vivemos num momento que, apesar do incremento, do aumento do número de casos, esse não impactou, sob maneira, os nossos serviços de saúde e nem tampouco a gravidade que a doença poderia ter naquele período em que nós tivemos a primeira, na segunda onda, onde nós não tínhamos a vacina. A vacina, portanto, ela se consagrou como importante para proteger formas graves e fatais. Mas é importante que a população realmente faça uso da vacina. Para você ter uma ideia, nós temos 10 milhões de pessoas que deveriam ter feito a primeira dose, incluindo crianças, e que não o fizeram. Nós temos quase 7 milhões que deveriam ter tomado a sua segunda dose e não o fizeram. E quando nós vamos olhar a quarta dose, nós temos apenas 38% da população que é população elegível acima de 18 anos e que não recebeu o imunizante porque não foi aos postos tomar essa proteção. Nós temos que lembrar que a Covid, aquele vírus inicial, o vírus de Wuhan, ele era, sim, responsível a duas doses de vacina. À medida que nós fomos percebendo outras variantes surgindo, naturalmente, o incremento com outras doses se fez necessário para aumentar a taxa de proteção, os anticorpos, e mantê-los por períodos mais prolongados. Por isso, chegamos até a quarta dose e a quinta dose já para públicos específicos. Pessoas acima de 18 anos com problema na sua imunidade. Mas nós temos que vacinar. E é por isso que nós conclamamos à população que atualize a sua proteção, principalmente agora, que nós estamos em períodos em que as pessoas se aglomeram mais, seja por compras nas lojas, nos shoppings, as fraternizações de final de ano, da própria Copa. Então, é importante que as pessoas, nesse momento, já que nós temos a circulação de duas subvariantes da Ômicron, que têm uma transmissividade maior, devam, sim, estar protegidas. O doutor, o senhor falou recentemente no nosso Jornal da Manhã, inclusive, que esta cepa ou essas variações da Ômicron têm mais uma característica de resfriado e não de gripe, como nós tivemos lá no começo do ano, aquele surto, né? Então, a gente se reuniu no fim do ano, normal, né? E aí nós tivemos um aumento dos casos. Isso é verdade? As cepas e as derivações mostram que o vírus vai enfraquecendo, mas não podemos baixar a guarda, né? Pois é, ele vai enfraquecendo à medida que ele encontra uma população protegida, devidamente vacinada. A característica dessas subvariantes da BQ1 e da BA5, que são as subvariantes da Ômicron, elas têm uma característica de infectividade maior, que é um contato maior e transmissão de pessoa a pessoa. Tanto é que quando a gente faz o diagnóstico em um, dentro de casa, ou, por exemplo, no ambiente de trabalho, você identifica três ou quatro pessoas no entorno que muitas vezes estão sem sintomas absolutos, sequer com o nariz entupido, mostrando aquilo que nós falamos, vacina. Mas, óbvio que à medida em que ela impacta pessoas que não tiveram o seu ciclo vacinal completo, pessoas que têm um problema na sua imunidade, especialmente no ponto de vista de baixa da sua imunidade, problemas que tomem corticoides, tomem imunossupressor, eu posso sim ter uma apresentação mais grave. Mas o que mais me deixou devidamente ilustrado com relação à importância da vacina, há duas semanas eu internei uma senhora de 102 anos. E por que eu internei? Porque clinicamente ela estava ruim? Não. Pelo 102 anos, morava com a cuidadora, então nada mais justo do que ela ficar sendo monitorada no hospital. No dia seguinte, chego para vê-la, como que vai a senhora? A senhora vai bem? Eu falo, doutor, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor tem certeza que eu estou com esse bichinho? Por que eu estou me sentindo tão bem? Então, quer dizer, aquilo era a ilustração, a consagração da proteção da vacina. E é isso que nós devemos entender, assim como 2009 nós passamos a conviver com o H1N1, a partir de 2020 nós também passamos a conviver com o Covid. Mas nós temos que lembrar que nem todos os países estão com esquema vacinal, como o país, como o Brasil e especialmente São Paulo. Lembrando que à medida que exista a circulação no mundo de cepas, naturalmente outras variantes acontecerão. Por isso a importância de nós já termos estrategicamente, para o nosso Programa Nacional de Imunização, reforços. Aí a gente não vai falar quinta dose, sexta dose, mas doses de reforço, como são feitas para outros vírus respiratóricos, por exemplo, o vírus da gripe. E dessa maneira, protegermos a nossa população. Nós hoje já temos imunizantes que contemplam subvariantes da Ômicron. E dessa maneira, nos ajudariam a enfrentar, eventualmente, outros surtos ou pequenas epidemias que eventualmente possam ocorrer. Em que momento que o senhor acha que essas vacinas vão chegar ao Brasil? Essa vacina que tenha a possibilidade de imunizar contra as variantes da Ômicron também. Por exemplo, eu tomei quatro doses de vacina. Eu teria que tomar essa vacina com quinta dose, um ano a cada ano? De que maneira que o senhor acha que isso deva acontecer? Já houve a liberação dessas vacinas pela Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa. Já existem tratativas da Pfizer com o próprio Ministério da Saúde para sua aquisição. E aí, no próximo governo federal, traçar de uma estratégia dentro do Programa Nacional de Imunização, de quando e quais serão os cenários que receberão de forma iniciada esse programa de vacinação. Doutor, o senhor falou que em relação às vacinas, as vacinas todas ainda não estão atualizadas, principalmente aqui no Brasil, mas eu pergunto para o senhor, e também há muita divergência ou diferença em relação à vacinação mundial. É por isso que a OMS ainda não decretou o fim da pandemia? O senhor acha que seria precipitado? Se nós olharmos, mais de 85% do nosso planeta não está vacinado. Então, por isso, a circulação do vírus da Covid, infelizmente, ainda vai se fazer valer. E volto a dizer, o surgimento de novas variantes tendem a acontecer, à medida que o vírus acabe circulando, por isso a proteção da nossa população com os esquemas vacinais plenos. É importante lembrar que, apesar de nós termos duas subvariantes para a Ômicron, as vacinas que temos hoje contemplam essas cepas. E o registro claro de que isso é uma verdade estão no número de internações, hospitalares e mortes, mostrando que essas vacinas têm o seu caráter protetivo. Porém, nós entendemos que possa vir e virá outros vírus que não serão contempladas pelas vacinas atuais. Por isso, essa visão de nós já termos, sim, as subvariantes contempladas nas vacinas, para que possamos atualizá-las, inclusive, para outros anos. Assim como é feito na gripe. Para se ter uma ideia, nós temos um programa no mundo, que é um centro de vigilância de gripe. No Brasil, nós temos o Vigigripe, que é feito pelo Evandro Chagas, Adolfo Lutz, pela Fiocruz, e se identifica, através das secreções daqueles pacientes que foram identificados como positivos, o material genético. O vírus que tiver mais prevalente circulando nesse momento é aquele que contemplará a nova vacina. E a formulação dessas novas vacinas permite rápida coformulação para outros vírus. E, dessa forma, proteger mais e mais, e de forma perene, a população mundial. Aqui nos estúdios da Jovem Pan, o secretário estadual da Saúde, Dr. Jean Gorenstein, conversando conosco, falando sobre coronavírus e também sobre a vacinação. Doutora, pegando como exemplo uma pessoa que acorda com o nariz entupido. Normalmente, essa pessoa vai trabalhar, vai manter a atividade dela normal, ou até mesmo com um pouco de dor de garganta. E o problema é a testagem, né? Uma pessoa que hoje tem isso, dificilmente vai testar e ver se está ou não está com a Covid-19. Qual que é a orientação? Se a pessoa não acordar muito bem, claro, a pessoa fica preocupada, não vou faltar o trabalho, tem toda uma discussão em relação a isso, né? Eu acho que hoje nós temos que lembrar que nós temos outros vírus circulatórios que sempre fizeram parte, o adenovírus, o rinovírus, mas a Covid, infelizmente, tem essa característica de contaminação e, eventualmente, pegando aquele indivíduo que não está devidamente protegido e podendo evoluir de uma forma mais grave. Então, é fundamental que essas pessoas que tenham sintomas respiratórios, muitas vezes até leves, que procurem ter a possibilidade de fazerem as testagens, seja um autoteste, hoje o autoteste tem uma eficácia, uma eficiência bastante positiva e fazendo com que, se eu testei hoje e ele é negativo, não obrigatoriamente me descarte essa possibilidade. Então, seguramente, em 48 horas a repetição desse teste se faz fundamental. Se eu puder não estar saindo, fazendo as minhas atividades cotidianas, melhor que eu fique em casa e, preferencialmente, ao circular e entrar em contato com pessoas no meu convívio, manter-me em uso de máscara. Mesmo a máscara cirúrgica é a suficiente. Mas, se eventualmente eu precisar me deslocar, seja para o médico, seja para um laboratório para fazer a testagem, que eu sempre o faça com a utilização da máscara. Isso é bastante importante para que a gente impeça que, se eventualmente for Covid, e mesmo que sejam outros vírus, mas especialmente o vírus da Covid, nós estejamos protegendo a todos no seu entorno. Doutor, falando sobre as vacinas no geral, a gente viveu um dilema muito grande em relação às vacinas da Covid-19, muita gente desconfiando. A gente teve até uma questão política envolvendo as vacinas, mas a nossa função aqui não é falar de política, mas se falar de saúde e orientar as pessoas. Nós temos doenças que podem voltar, e eu cito aqui uma doença muito preocupante, que é a poliomilite, que corre o risco de voltar se as pessoas não se vacinarem, não vacinarem os filhos. Qual é a recomendação para os pais? As pessoas têm que ter consciência da necessidade de vacinar as crianças para essas doenças que são praticamente erradicadas. Qual que é a importância disso? Nós temos o movimento antivacina no mundo, não é só no país, e ele já vinha até de forma anterior ao surgimento da Covid, especialmente do programa de vacinação para a Covid no nosso país. Nós, para se ter uma ideia, nós tínhamos uma taxa de vacinação até 2015 para polio e sarampo, que chegava a 95%. Esse é o alvo para que nós estejamos protegendo a nossa população pediátrica. Porém, nós temos atingido cifras de 63% e 65%, quer dizer, muito abaixo daquilo que é necessário. À medida que nós temos um mundo globalizado, à medida que nós temos migrações populacionais, de pessoas saindo de territórios como o leste europeu, em decorrência de guerras, Ásia, África, o que hoje nós encontramos, que é uma grande confraternização no próprio Oriente Médio, faz com que as pessoas eventualmente tragam esses vírus para cá, seja da polio, seja do sarampo. E à medida que ele encontra uma população que nós chamamos desprotegida, portanto ela é vulnerável, ela corre o risco de ser infectada, sem dúvida alguma nós temos a possibilidade real de retomarmos essas doenças. Então é fundamental que o papai que estiver assistindo a gente, a mãe, os avós, tios, que tenham essa sensibilidade e essa preocupação. Nós não podemos ver o que nós vimos no passado das pessoas com sequelas de paralisia infantil, crianças que morrem por paralisia infantil, crianças que vão para as unidades de terapia intensiva entubadas para poderem respirar por causa de sarampo. Isso não pode acontecer. E eu vou contar um fato que aconteceu no final do ano passado, onde eu estava fora do país, e eu tive a oportunidade de encontrar exatamente três ou quatro pessoas que vinham de áreas que eram áreas de guerra e essas três pessoas tinham sequela de paralisia infantil, pessoas de 26, 27 anos. E eu olhei aquilo e falei, isso não pode acontecer no nosso país, é uma tragédia que isso aconteça com essas pessoas. Doutor, do ponto de vista da gestão aqui do governo de São Paulo, a gente sabe que tem muita criança com a carteira de vacinação desatualizada, mas muito adulto também. E muito adulto que às vezes nem sabe que está com essas vacinas desatualizadas e as pessoas muitas vezes não têm nem a carteirinha mais, a pessoa tem 30, 40 anos, perdeu em algum momento. Qual é a gestão que está se fazendo para orientar a pessoa? A pessoa deve ir ao posto de saúde, conversar com algum profissional para saber, olha, não sei qual que está desatualizado, aí ela talvez faça um questionário, uma série de perguntas. Como que a gestão aqui no governo de São Paulo está lidando com isso? Nós temos a possibilidade dessas pessoas irem às unidades de saúde e atualizarem suas vacinas. Eventualmente, se não forem resgatados nos arquivos, nos acessos, não há problema de revacinar. Essa revacinação não trará nenhum prejuízo. O prejuízo acaba acontecendo caso não seja feito a imunização, a proteção. E com as crianças, da mesma forma. Hoje, nós temos tido políticas de estímulos de vacinação, que acontecem, inclusive, nas próprias escolas, fazendo, então, com que os pais sejam sinalizados, no primeiro momento, da necessidade de vacinar as suas crianças. Se, de uma forma reiterada, não houver nenhuma resposta e essa criança estiver vulnerável ao risco, sim, de desenvolver e trazer para aquele ambiente escolar, automaticamente, o conselho tutelar é informado para que possa fazer a intervenção. Mas é muito bacana. Quando o pai e a mãe recebem essa notificação da escola pela diretoria, as pessoas veem, puxa vida, doutor, para a professora, para a diretora, não sabia que essas vacinas estavam atrasadas, eu vou fazer isso. Então, eu acho que é uma forma de nós fazermos o que nós chamamos de busca ativa. Trazermos essas crianças para serem idealmente vacinadas e protegidas de doenças que podem ser vacinadas protegidas com a vacina. E nós temos o melhor programa de imunização do mundo. Esse, sim, é o único, democrático, equânime, ele dá a possibilidade do rico e pobre estarem juntos na mesma fila, tomando da mesma vacina, assim é com a Covid, e isso nos deixa muito orgulhosos. Secretário, já agora a gente está perguntando sobre a varíola dos macacos. No começo do ano, a gente, inclusive, se falou muito aqui na Jovem Pan sobre o surgimento dessa doença, ninguém sabia muito bem, mas agora o que já se sabe, doutor? Queria que o senhor fizesse um esclarecimento para o nosso público se tem vacina, não tem vacina, aqui no Brasil a vacina já chegou, e qual que é o cuidado com essa doença? Na verdade, ficou muito claro quanto à varíola dos macacos, ela não teve aquela dimensão que se imaginou num primeiro momento ter. O contato ocorre de pessoa a pessoa, mas de uma forma muito próxima, e diferente daquilo que nós vimos, por exemplo, na Covid. Por quê? A Covid tinha uma transmissão respiratória, porém, eram vírus que se mantinham em suspensão. Então, pessoas a 1,5m, 2m, tinham risco de serem infectadas, portanto, não eram pessoas do convívio próximo. Aqui, a transmissão era por gotículas de saliva, então, um contato próximo ou por compartilhamentos de talheres, de copos, de pratos, ou através das lesões, as lesões de pele que, ricamente, possuidoras do vírus. Então, de novo, o toque direto com as lesões, por isso, uma associação com transmissão durante uma relação sexual, então, ela não era considerada, e não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, mas o contato entre as pessoas favorece, portanto, essa transmissão. E, sem dúvida alguma, a transmissão acabou baixando à medida em que as políticas públicas foram trazidas no sentido de orientar e de fazer um diagnóstico precoce, rastreando quem eram aqueles casos, quem eram os contactantes, com diagnósticos muito mais rápidos, se utilizando de todos os meios que nós tínhamos, tanto o Instituto Adolfo Lutz, o Butantan, quanto o Instituto de Medicina Tropical. Então, 24, 48 horas, nós já tínhamos o diagnóstico estabelecido, se era ou não, se fosse todas aquelas pessoas no seu entorno já estavam em quarentena, fazendo, então, com que nós conseguíssemos fazer o controle dessa doença no nosso meio. A vacina, ela veio para situações absolutamente pontuais, especiais, com quantitativo baixo do Ministério, principalmente para aquelas pessoas que eram contactantes, com risco de desenvolver formas graves. Quando a gente fala em formas graves, mais de 100 lesões, e isso aconteceria principalmente naqueles que teriam baixa da sua imunidade, problemas de saúde que permitissem uma, o que a gente chama viremia maior, uma quantidade de vírus circulando muito maior. Bem como os antivirais, os antivirais que foram, então, proporcionados no sentido de atuar e tratar aqueles pacientes que já estivessem apresentando um número de lesões maiores ou que já estivessem com formas graves instaladas. Então, isso fez com que a dimensão da varíola dos macacos se modificasse. Nós criamos aqui em São Paulo, junto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento em Saúde, do professor Davi Wipp, uma central de monitoramento. São 96 hospitais, 26 deles voltados eventualmente para diagnosticar de forma precoce mulheres grávidas. Exatamente porque mulher grávida diminui, sua imunidade tem risco de fazer forma grave. Mas, felizmente, nós não tivemos as evoluções como nós esperávamos e, com isso, mostrando que essas estratégias de detecção precoce e contenção dos casos, bem como dos seus contactantes, foi a melhor forma de proteção à nossa população. Doutor, até fazendo um balanço da gestão do senhor aqui na Secretaria de Saúde, em relação a filas de exames, essa sempre foi uma questão muito discutida e sempre há promessas em campanhas eleitorais e quais são até hoje as dificuldades porque São Paulo tem o tamanho de um país e a demanda é muito grande. Qual foi o trabalho feito para tentar se zerar filas de cirurgias, a gente tem muitas vezes o mutirão da catarata que sempre foi muito comum aqui em São Paulo, as carretas que fazem as mamografias de pessoas que não têm acesso a esse tipo de exame, às vezes você entra com pedido de exame e esse exame demora muito tempo e a pessoa não pode esperar, a saúde não espera. Como é que foi possível ampliar esses atendimentos aqui em São Paulo? Foi muito importante que nós tivemos algumas estratégias até por causa da própria pandemia que fez com que as pessoas ficassem em casa, deixassem de fazer os exames que eram exames de rotina ou as cirurgias eletivas. Para você ter uma ideia, quando a gente fala em cirurgia eletiva nós tínhamos 580 mil pessoas aguardando cirurgias. Dessa maneira, fizemos uma grande estratégia em que o programa mutirão dessas cirurgias fez com que nós tivéssemos 7 tipos de especialidade com 54 tipos de cirurgias sendo albergadas. Nós conseguimos fazer uma redução dessa fila em quase 85%. Ou seja, através de um acordo pagando duas vezes a tabela SUS para iniciativa privada, hospitais, privados, incluindo Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz aqui em São Paulo, bem como Santas Casas, que são hospitais filantrópicos, nós conseguimos em conjunto com os nossos hospitais na nossa rede própria fazer essa resposta rápida, principalmente lá no município. Nos 645 municípios para que essas pessoas que muitas vezes aguardavam 2, 3, 4 anos pudessem ser idealmente atendidas. E nós temos hoje esses 20% que ainda não foram acolhidos já tem programação cirúrgica. Não foram porque tem alguma instabilidade clínica que não permitiram a sua abordagem. Isso mostra o quanto a União fez na COVID a força e faz a diferença agora nessa prática tanto de exames de ultrassons, tomografias, PET scans. Nós começamos inicialmente com mutirão oncológico fazendo procedimentos principalmente para aqueles pacientes com câncer sejam já diagnosticados ou com suspeita de câncer. Então aumentamos mais de 17 mil exames mensais para que essa celeridade no atendimento pudesse ser muito clara especialmente para esse público. Outros, porém, estão sendo atendidos e acolhidos e a tendência é que nós estejamos fazendo uma assistência cada vez maior e melhor. Temos essa nova gestão que se inicia agora é uma eu digo que é uma continuidade é um grupo bastante ético e técnico e que detém dos mesmos preceitos de valores que a gestão anterior tinha. Então isso nos dá muita esperança dessa continuidade e fazer idealmente mais pela nossa população. E o senhor citou a correção da tabela do SUS, né? Desde que eu comecei a trabalhar desde que eu me formei em jornalismo a gente ouve falar da defasagem da tabela do SUS não só aqui em São Paulo mas isso também afeta todo o país. Eu pergunto de que maneira a discussão federal e de dinheiro de recursos de que maneira essa discussão pode ajudar a melhorar a saúde nos estados e municípios como consequência? É fundamental se nós mantivermos uma tabela SUS atrasada hoje seguramente se você for comprar um produto num supermercado você vai perceber que de um mês para outro já houve uma incidência de valores a maior. Imagine quando nós estamos falando isso de 12 15 anos sem dúvida alguma todos os valores foram corrigidos mas a tabela SUS não foi então fica muito difícil principalmente lá na ponta para aqueles serviços como as próprias santas casas fazerem o acolhimento da população foi exatamente por isso que o governador Rodrigo Garcia teve a sensibilidade de aportar maior recurso nas santas casas nós passamos de 700 milhões de reais para 1 bilhão e 200 milhões de reais aumentando para quase 300 instituições até então eram 120 acolhidas mas quase 300 sendo atendidas agora para que a população possa ter esse acesso à internação às cirurgias e a exames então é dessa forma portanto recursos para que essas entidades voltem a funcionar se nós não tivermos uma correção do valor das tabelas seguramente muitas instituições que são extremamente importantes para cada um dos municípios fecham e a gente tem que lembrar que lá no município as pessoas nascem e são tratadas cuidadas nas santas casas doutor a gente tem um minutinho para encerrar nossa conversa a gente se conhece há muitos anos o senhor antes mesmo de assumir a secretaria o senhor sempre vinha aqui a Jovem Pan como o nosso consultor o senhor por muitos anos comandou o Emílio Ribas que é uma referência da infectologia não só aqui em São Paulo mas também no Brasil e eu pergunto a experiência do senhor na secretaria da saúde isso abriu os olhos do senhor de que maneira como que o senhor continuou e não só atuando no poder público mas como o senhor conheceu melhor o poder público a saúde pública comandando a secretaria aqui de São Paulo eu acho que a possibilidade de você agir e atuar extra muros ampliando o teu horizonte é algo extremamente importante deu para ver exatamente o que acontece na saúde pública os vazios assistenciais e o quanto nós precisamos atender e acolher a população com maior agilidade sem dúvida alguma nós ampliamos o número de serviços exatamente por causa desses vazios assistenciais mas nós temos ainda uma evolução muito grande ainda a ser feita eu não tenho dúvida que antes da pandemia nós tínhamos uma medicina saímos com uma medicina no estado de São Paulo muito melhor mas ainda estamos no meio do caminho nós precisamos arrojar ainda mais essa nossa caminhada para a saúde para torná-la efetivamente única democrática e equânime nós ainda temos algumas distócias entre o que é o sistema único de saúde e o que é o sistema privado nós precisamos dar o mesmo não diria o privilégio mas a oportunidade no tratamento para todas as camadas sociais perfeito doutor Jália como sempre muito obrigado pela atenção pela gentileza desejo sucesso o senhor está deixando a secretaria em breve em alguns dias e fica aqui sempre o convite para uma próxima conversa sempre uma conversa esclarecedora um abração obrigado muito obrigado Tiago a todos é um prazer e um privilégio poder estar aqui conversando com vocês nós falamos sobre a saúde pública recebemos o secretário estadual da saúde de São Paulo doutor Jean Gorenstein falando muito sobre a covid-19 todas as necessidades desta área tão importante não só em São Paulo mas também em todo o Brasil a você ouvinte a você espectador como sempre muito obrigado pela sua audiência e até a próxima e até a próxima